Olá, meus irmãos, Saravá, sou o Palhão das Pedreiras, e eu tô aqui pra fazer uma pílula, tá? Eu já fiz a pílula da semana, mas eu resolvi fazer uma outra só pra explicar uma coisinha pra vocês. Primeiro, eu tô aqui de marrom e branco porque eu sou filho de Xangô, e eu queria muito, muito mesmo que 2020 fosse um ano regido pra Xangô. Aliás, eu queria não que só 2020 fosse um ano de Xangô, eu queria que todos os anos fossem de Xangô, todos os meses fossem de Xangô, todas as semanas, todos os dias, todas as horas, todos os minutos fossem de Xangô. Mas, não é. E eu preciso explicar pra vocês o porquê que isso acontece e o porquê que existe essa divergência aí com o orixá regente todos os anos. Algumas pessoas têm dito que 2020 será um ano de Xangô porque o primeiro dia da semana é uma quarta-feira. Mas, em 2018, existia um consenso que todo mundo dizia que também era um ano de Xangô. Em 2018, começava numa segunda-feira, tá? Então, outra coisa também que aconteceu foi em 2019, o pessoal disse que existiria uma regência de Nanã porque o ano começava numa lua minguante. Então, cada ano as pessoas surgem com uma certa forma de, ah, vamos pela lua, agora esse ano vamos pela semana, agora esse outro ano vamos pelo horário vibratório. E eu quero dizer pra vocês que tudo isso não está certo, tá? Nós não podemos entender que um costume, um ato também cultua os dias de semana ligado aos orixás, tá? Eu respeito isso, mas isso não tem a ver com regência. O que acontece é que o nosso planeta Terra, ele é influenciado por sete planetas regentes, tá? O Sol, a Lua, Marte, Vênus, Saturno, Júpiter e Mercúrio são os sete planetas regentes. Isso quer dizer que esse planeta vai estar influenciando o ano inteiro na Terra, tá? E o que acontece é que esse ano será um ano do Sol. Existe já uma tabela pré-estabelecida onde todos os anos já tem a regência e 2020 será regido, será influenciado pelo Sol. E o Sol, pra nós umbandistas, é o Xalá, tá? Ele é sincretizado com o Xalá. Então é um planeta que está influenciando, não tem nada a ver com o costume de ser da quarta-feira ou ser numa quinta ou numa terça, até porque dia 2018 era numa segunda-feira e mesmo assim todo mundo dizia que era um ano de Xangô, tá bom? Algumas pessoas estão dizendo que é o Baluaê, principalmente algumas pessoas que têm outra raiz do Candomblé. Isso também tem lógica, porque no Candomblé, principalmente em algumas nações, o Baluaê, o Mulu, o Chapanã, é sincretizado com o Sol também em algumas nações. É lógico que a maioria sincretiza com o Xalá, tá bom? Eu vou fazer mais vídeos explicando sobre isso, mas só pra entender o porquê que nós falamos que é a regência de Oxalá, porque é a influência planetária, tá bom? Um abraço, saravá!